Câmera ação! Já começou! Luz, câmera, ação! Até a próxima! Luz, câmera, ação! Foi legal! Luz, câmera, ação! Olha, vai ser lindo! Mas eu vi um monte de coqueras na árvore, debaixo da árvore. E também eu vi um monte. E eu vi um monte debaixo de uma árvore pequena. Alguns maduros, andei pelo hotel todo e gostei muito do hotel. Se você quiser vir para o hotel, ou me buscar, ou viajar sozinho, você quer me buscar. Então, se você quer me buscar, venha, decida! Tchau!